Muito bom, vamos lá então, vem lá o Juninho, Juninho Capelinha, pra poder fazer a cobrança. Muito bem, vai posicionando lá o Juninho pra poder fazer a cobrança do penal. Pra equipe da Inter, vai autorizar lá o William Cássio. Vamos começar a disputa de pênaltis, autorizado, o Juninho vem com a perna direita, ele e o Xaneguinho, partiu o Juninho pra bola. Gol! É, da Inter, Juninho, converte o primeiro, Zé. Bem batido, Thiago, a bola no canto, no canto direito, o goleiro no canto esquerdo, Thiago, uma baita de uma batida, Juninho. Agora, vem Thiago X, pra fazer a cobrança. Ele vem pra poder cobrar, e buscar o empate pra equipe do Cargueiro. Ele já converteu no tempo normal. Tem a responsabilidade de abrir as cobranças, pro atual campeão municipal, Cargueiro. Busca o bicampeonato Cargueiro. Ressurgiu das cinzas no tempo normal, perdi de 4x1, buscou o 4x4. E agora tem a disputa de pênaltis, na canhota do Thiago X, pra empatar o jogo. O Léo pra fazer a defesa, autorizado. Vem lá o Thiago, partiu. Pra bola, Thiago, pra cobrança! Gol! Está empatado! A cobrança de pênaltis, Juninho converteu pra equipe da Inter. Converteu pra equipe do Cargueiro, Thiago X. Você revendo a cobrança. Agora, tá nos pés dele, Alan Santos. Responsabilidade pra cima do Camisa 8. Ele vem de Patos de Minas. A torcida toda em peso acompanhando atrás do gol. Alan Santos e Xaneguinha. Está empatada a cobrança de pênaltis, um pra cada lado. Autorizado. Respira fundo, Alan Santos. Olhar fixo. Caminhou pra bola, Alan bateu! Gol! Coloca de novo a Inter na frente, Alan Santos. Nas cobranças de pênaltis, 2 a 1. Agora, Kekel. Lateral esquerdo. Que fez uma boa partida. Você revendo aí a cobrança do Alan. Deslocando o goleiro Xaneguinha. Agora, Kekel, pra fazer a cobrança. Pra empatar de novo. Até agora, 100% de aproveitamento. A Inter converter 2. O cargueiro vai pra sua segunda cobrança. Kekel, autorizado. Ele vem com a perna canhota. O Léo fala pra ele que vai pegar. Partiu. Kekel. Pra bola, perna canhota. Bateu! Léo! Espetacular! Foi pra defesa! Perdeu o Kekel, Zé. E não é de perder, né, Tiago? O canhoto, né? O canhoto nato, né? Mas ele telegrafou pro Kekel. O Kekel, sabe, Tiago? Telegrafou. E o goleiro foi muito bem, Tiago. O Xaneguinha foi na bola. Pegou certinho. Esse aí, só pra corrigir, Zé, é o Léo. Ah, o Léo, é. Desculpa, Tiago. Agora vem Matheus Percão. Matheus Percão. Pra fazer a cobrança. Ajeita a bola. Está na frente. A equipe da Inter. 2x1. Autorizado. Matheus Percão. O zagueirão dá 4. Partiu. Vai bater com a perna canhota pra bola. Percão! Xaregui! Defende o goleirão da equipe do Cargueiro. Está tudo igual, Zé. Aliás, ainda prevalece a Inter na frente. 2x1. Mas nas defesas, as defesas tudo igual. Mal batido, Tiago. Mal batida. Bateu igual o Keké, Zé. Mal batida. Mostrou que o goleiro ia bater lá. O goleiro foi muito bem e defendeu, Tiago. Muito bem. Agora, você revendo aí a cobrança do Percão. A defesa do Xaneguinha. Vem agora Kekéu. Aliás, Calzinho. Esse aí foi campeão com o Perc. Vem pra fazer a cobrança pra colocar de novo o Cargueiro. É empatado. Se perder, continua dando o Inter. Partiu. Calzinho, paradinha. Pra bola. Calzinho bateu. Gol! Está empatada as cobranças de pênaltis. Calzinho. Converteu pra equipe do Cargueiro. Dois a dois. E o pessoal cruzando os dedos. Pessoal todo mundo ansioso. Agora, quem vem pra cobrança é o camisa onze. Hugo. Tem a responsabilidade agora. Xaneguinho vai lá e entrega a bola pra ele. Momento que você viu aí o replay. Vai lá o Hugo pra cobrança. William Cassius se posiciona. O Hugo que também fez uma boa partida. Respirou fundo. Vem com a perna direita. Hugo. Caminhou pro lado. Ensaiou. Parou. Vai fazer. Bateu. Gol! É da Inter. Hugo. Recoloca de novo a equipe da Inter na frente. Agora, três a dois. Quem vem agora? Zé, me parece que é o camisa onze, não é isso? O Brenin. O Brenin vem pra cobrança. Pra equipe... do Cargueiro. Posicionado lá o Brenin. Pé perto da bola. Pra empatar o jogo ou... Pra deixar a equipe do Cargueiro em situação complicada. Partiu o Brenin. Autorizado. Vem com a perna direita. Parou. Caminhou. Bateu. Leo! Espetacular com os pés. O goleirão da equipe. A da Inter faz a defesa, Zé. Vai bater mal pra lá, hein, Tiago? Vai bater mal pra lá. A Inter, Tiago, se fizer, é campeão. É. Momento que você viu de novo a defesa do goleirão. Leo da equipe da Inter. E tá nos pés deles, Zé. Duduzinho. Tá nos pés do Duduzinho, Tiago. Pode ser campeão com essa batida dele aí, Tiago. Duduzinho, camisa sete. Autor de dois gols da equipe da Inter no tempo normal. Duduzinho. Ele que é experiente em cobranças de pênaltis. Ele e o Xaneguim. O Leo tá lá, ajoelhado. William Cássio vai lá acompanhar o posicionamento da bola. Duduzinho coloca o pé direito do lado da redonda da pelota. Momento de ansiedade do torcedor da Inter. A Inter pode se sagrar campeã nessa batida. Vai autorizar, autoriza o juiz. Duduzinho vem com a perna canhota. Muita demora. Olha fixamente pro goleiro Xaneguim. Duduzinho partiu. Com a perna canhota, bateu. Xaneguim! Espetacular Xaneguim! Num aumento de pressão. Ele segura Duduzinho. E recoloca de novo a equipe do Cargueiro na disputa. O Pituinha tem que fazer, Zé. Se o Pituinha não fizer, a Inter, mesmo assim, é campeã. Bateu mal demais, Thiago Duduzinho. Bateu mal demais, hein? O goleiro deu o canto pra ele, Thiago. E ele bateu no rio do goleiro. Responsabilidade agora nos pés do camisa 10, Pituinha. Ele contra o Leo. Se o Pituinha fizer, teremos as alternadas. Se o Pituinha perder, a Inter é campeã. Partiu. Pituinha pra bola! Gol! Do Cargueiro! Pituinha! Vamos pras alternadas. O Pituinha, camisa 10, fez. Portanto, teremos aí as alternadas. Vem lá! O camisa número 6, o Ramon. O Ramon pra cobrança. Ele e o Xanegui. Posicionado. Vai autorizar o William Cássio. Alternadas, tudo empatado. Partiu. Ramon pra bola. Caminhada curta. Bateu! Gol! Da Inter. Ramon. Recoloca a equipe da Inter. Na frente. Quem vem agora é o Petit. O Petit vem pra batida. Ele que fez um golaço no tempo normal. Vem pra fazer a cobrança. Nesse momento, temos, portanto, a Inter com 4 gols. A equipe do Cargueiro com 3. Nos pés do Petit. Se o Petit perder, a Inter é campeã. Se o Léo defender, a Inter é campeã. O torcedor do Cargueiro colocando suas vibrações. Petit pra bola. Bateu! Golace do Petit, hein? Descolocou o goleirão, Léo. Bola pro lado, goleiro pro outro. Recoloca tudo. Pra bater novamente. 4x4. Estamos nas alternadas. Vem o Thiago. Camisa 15. Pra fazer a cobrança. Nos penais. Experiente Thiago. Ele contra o Xaneguim. Torcedor lá, fazendo aquela pressão. O campeonato disputado está nas penais, nas alternadas. Vamos pra segunda rodada. Thiago contra Xaneguim. Xaneguim falou, vou pegar, Thiago. Thiago, vou fazer. Muita distância. Correu pra bola, Thiago. Partiu com a perna direita. Thiago! Bolaço, hein? Gol! Gol! Da Inter. Thiago. Deslocou ali, deslocou o goleirão. Xaneguim. Bola pra um lado, goleiro pro outro. Vem lá agora o camisa número 20, o Carlos André. Pra poder fazer a cobrança. A dos penais. Tem que fazer. Se perder, a Inter é campeã. Momento decisivo do campeonato. Carlos André. Nos pés dele, a esperança de continuar as cobranças. Autorizado, pouca distância. Partiu o Carlos pra bola, perna direita. Bateu! Leo! Espetacular, Leo! O goleirão da equipe da Inter faz a defesa e garante o título. A Inter é campeã municipal aqui na cidade de São Gotar do Zé. Obrigado.